Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul. Mídia Max.com E agora você acompanha no quadro Bem Viver as maravilhas que a ProGesso pode fazer para decorar a sua casa. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre gesso. Ele é utilizado não apenas na parte estética, mas para transformar ambientes. Gabriela, vocês arquitetos gostam muito de usar o gesso, né? Por quê? É verdade, Cidinha. Hoje eu posso dizer que é muito difícil a gente fazer uma decoração sem a utilização do gesso em algumas das suas maneiras. Tanto na parte estética, a gente utilizar como recurso de estética, com rebaixos, desenhos diferenciados em rebaixo de gesso. Como para esconder elementos que a gente não quer que apareça, como viga, algum elemento que está atrapalhando. E o gesso a gente usa muito com o auxílio da iluminação. Eu posso utilizar uma iluminação técnica, onde eu vou esconder completamente a luminária, que eu quero dar destaque para alguma peça. Algum elemento, um facho de iluminação fechado. Isso tudo eu consigo usar uma peça embutida, onde não vai atrapalhar em nada a minha decoração. Por falar em iluminação, esse trabalho, esse projeto luminotécnico, ele vem antes do gesso? Sim, a gente pode desenvolver o projeto junto com o gesso, mas na execução primeiro vem o trabalho do eletricista, onde ele coloca toda a fiação, deixa marcado os pontos mais ou menos onde vai ficar. E depois vem a pessoa que vai instalar as peças e coloca as peças. E falando em iluminação, uma coisa muito legal na decoração que a gente tem usado é o céu estrelado, que é feito com fibra ótica, onde a gente não consegue fazer sem o auxílio de um forro, de um rebaixo de gesso. Então são diversos pontos de luz no teto. Que é gesso acartonado? É uma placa de gesso com papelão, vamos dizer, que a gente utiliza uma estrutura metálica, onde a gente coloca as placas de gesso, uma de cada lado. E isso em reforma é muito legal, porque a gente não perde tempo, não tem sujeira, é uma reforma rápida, a gente consegue mudar o visual do ambiente muito rápido. O gesso acartonado a gente usa para fazer paredes, a gente consegue dar qualquer acabamento, pintura, revestimento, pastilha. Papel de parede. Papel de parede. Tudo isso a gente consegue utilizar com o gesso acartonado. O gesso a gente também consegue uma coisa muito legal, substituindo um pouco a marcenaria, criando nichos para embutir. Freezer, televisão, qualquer aparelho que a gente queira colocar escondido entre paredes. Gabi, já foi o tempo em que gesso era apenas para molduras, né? O que hoje a gente pode fazer? Ah, hoje a gente faz praticamente qualquer coisa com gesso. Entre elas, moldura a gente utiliza ainda de vez em quando. Mas a gente faz rebaixo, muito rebaixo de gesso para embutir iluminação, a gente consegue embutir hoje telão, a gente esconde vigas, a gente faz cortineiros, que daí vem o pano inteiro da cortina sem aparecer... A parte de cima. Isso, sem aparecer varão, sem aparecer trilho, nada disso. E também pode fazer aqueles gessos cheios de ondulações. O forro de gesso, daí a gente pode abusar da criatividade, usando rebaixos em alturas diferentes, a gente pode criar iluminação embutida dentro desses rebaixos, a gente pode afastar simplesmente o gesso um pouco da parede, colocar algumas luminárias, algumas peças embutidas que criam um efeito bem legal. Então, aí vai da criatividade mesmo, abusar da criatividade para ter efeitos interessantes. Existe, assim, algum lugar da casa em que eu não posso pôr gesso? Dentro da casa, não. Você pode utilizar o gesso em qualquer lugar. Só área externa, que a gente não utiliza gesso, onde vai ter umidade direta, chuva, mas área interna em tudo. Teto, parede, na parede a gente usa muito placas de gesso com friso, ou então painéis de gesso em alturas diferentes. No banheiro, porque o banheiro é úmido, eu posso usar gesso? No banheiro a gente tem placas especiais para áreas úmidas, que são as placas verdes, que aguentam a umidade de banheiro, que daí pode revestir com qualquer material. A gente pode colocar azulejo, a gente pode colocar pintura, pastilha, friso, o que quiser. Então, quem tiver com vontade de melhorar a decoração da casa, basta usar gesso, né? É uma ótima alternativa, usar o gesso com criatividade, procurar um profissional legal. E lá na ProGesso também, né? Exatamente. Então fica a nossa sugestão. Um profissional qualificado para executar a obra, porque não adianta fazer um projeto legal e na hora da execução não fazer bem feito, que senão, ao invés de esconder os defeitos, vão aparecer os defeitos. Então, ótimo. Obrigada. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.